Música Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira Lava uma mão, lava outra Mão lava uma, lava outra Mão lava uma, a doença vai embora junto com a sujeira Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira Água uma, água outra, água uma Água outra, água uma Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira Lava uma mão, 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 mão Água uma, lava outra, lava uma Mão lava outra, lava uma Lava outra, lava outra, lava uma